Eu gostaria de ter assumido a titularidade antes, até mesmo com o Diego Jardel ainda jogando. Você entrou com a lesão do Diego Jardel. Você acredita até pelo que você já apresentou nos outros jogos e nesse confronto com o Cristiano, apesar de resultado negativo, já é uma partida que, mesmo depois que a recuperação do Diego Jardel, você possa ser considerado titular, é o jogador da posição da BC? Essa pergunta aí é para o Caldinei, não é para mim. Eu acredito que, mesmo com não ter a titularidade no primeiro turno, eu joguei bastante jogos. Eu consegui ter o meu ritmo de jogo, porque eu não fiz a pré-temporada, então foi até importante para mim. Eu ia entrando, ganhando os minutos, para a gente não ultrapassar o planejamento. E agora eu estou pronto. A Caldinei sabe das minhas qualidades. Acredito que eu já demonstrei também a vontade, que é uma característica do Havaí, além da parte técnica, de lutar até o final. E agora ele tem todas as opções, é melhor para o Havaí. Ele vai montar o time que ele acha ideal. Já veio a primeira derrota no Caldinei. Você acha que esse segundo turno vai ser um pouco mais difícil? Até porque é o turno da vida dos outros times, né? Se querem chegar na final, é agora. Sim, acho que todos os clubes vão evoluir. Infelizmente a gente perdeu algumas peças importantes. Lógico que o grupo fez grandes jogos sem ele já, mas a gente sentiu um pouco. Mas acredito que o campeonato fica melhor, assim, né? Para todo mundo mais escutado. O Havaí também vai vir forte, com certeza. Se eles derem a chance para a gente chegar no topo da tabela, acho que dificilmente a gente vai deixar escapar esse título. Então, vamos buscar esses três pontos fora de casa para a gente voltar a viver o topo da tabela. Por esses resultados da primeira rodada do retorno, né? Basicamente falando dos grandes, que são os concorrentes diretos aí do Havaí. A Chapecoense empatou, o Figueiredo se perdeu, o Cristinho e o Joinville acabaram vencendo nessa rodada. É muito cedo para se basear ainda no principal concorrente do Havaí nesse primeiro turno? O segundo turno? Então, acho que independente de ter concorrente ou não, a gente precisa ganhar. O Havaí precisa fazer os pontos. Não adianta a gente falar que é o Figueirense, que é a Chapecoense, porque são times considerados grandes no estado e a gente não ganhar. Então, o Figueirense já perdeu, o Havaí perdeu. A Chapecoense empatou hoje, o primeiro é o Bruce. Os times que estão vencendo, então a gente tem que respeitar todos os times. E, como eu falei, começar a ganhar de novo. Porque aí os outros times vão muito correr atrás da gente, que é o nosso objetivo, independente de concorrente ou não, ser campeão direto. Agora vem aí o Metropolitano, né? Que está lá embaixo lutando contra o rebaixamento. Só no irrespeito. Da mesma forma, tem que ir lá com respeito. Mas é um jogo que o Havaí tem que ganhar? Tem um pouco dessa obrigação de vencer? Obrigação é uma palavra um pouco forte, né? A gente tem a obrigação de dar o nosso melhor, de buscar a vitória. Lógico que o nosso time é um time de Série A, então tem essa cobrança a mais. Mas acredito que se a gente apresentar o nosso futebol, conseguir impor o nosso vítimo online, a gente tem grande chance de vencer. Mas futebol, igual aqui, acredito que a gente não merecia a derrota e acabamos saindo com nenhum ponto do jogo em casa. Então é cabeça no lugar e buscar a vitória, claro. Quando a gente está ao vivo agora, como é que ficou o ambiente depois dessa derrota para o Criciúma? E até em relação a buscar a reabilitação a partir de agora, que é algo novo praticamente para o Havaí nesse ano, que não tinha perdido ainda. Você acompanhou o treino, acredito, né? Acho que o ambiente não mudou em nada. O que mudou foi a gente com certeza sentiu a derrota no momento, mas na hora já foi até um ponto positivo, porque viu que o nosso time não está acomodado, a gente quer ser campeão. E a nossa cabeça agora é buscar os três pontos fora de casa. Está todo mundo na mesma sintonia. No treino a alegria continua, a intensidade continua. Então o Havaí, a gente não tem o que reclamar. Nosso ano até agora foi maravilhoso, é normal a derrota. Do jeito que foi ainda, deixa a gente com aquela sensação de que poderia ter sido melhor, não foi que o time comandou o jogo o tempo todo e a gente não conseguiu jogar. Então é pensar agora na semana para o próximo jogo. Pô, Dutra, o futebol tem dessas coisas, né? Eram dez jogos sem perder, né? Mas foram dois empates e a derrota do Criciúma que se tornaram três jogos sem vencer. Não pelos resultados em si, mas a eliminação na Copa do Brasil e o resultado aqui que o Havaí buscou até o final, mas não deu para conquistar pelo menos um empate. Ficou esse pontinho de frustração, como você falou, talvez tivesse sido algo diferente também na Copa do Brasil e agora contra o Criciúma? Um pontinho de frustração pela Copa do Brasil, talvez uma situação que é um jogo de eliminatória. A gente queria muito ter alcançado a classificação, mas a gente já jogou futebol há um tempo e sabe que nem sempre dá para vencer. Então a gente entende que tem momentos no futebol que você não pode achar que está tudo certo ou que está tudo errado. A gente tem que acreditar no trabalho do Claudinei, acreditar nos jogadores que a gente tem e continuar trabalhando. Frustração é uma palavra, acho que no futebol não combina muito. Eu tento trazer alegria para todo treino, para todo jogo. Então quando eu estou um pouco chateado, alguma coisa acontece, eu rápido já mudo o botão para voltar a pensar no próximo jogo, o que eu posso fazer para a gente voltar a vencer.